Uma operação coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública contra a pirataria digital foi deflagrada hoje em 12 estados. Chamada de Operação 404, o objetivo é combater crimes praticados contra a propriedade intelectual. Com a participação das polícias civis, estão sendo cumpridos 30 mandados de busca e apreensão no Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Santa Catarina e São Paulo. A operação está sendo acompanhada pelo Centro Integrado de Comando e Controle Nacional que fica em Brasília. Além da busca e apreensão, está o bloqueio de 210 sites e 100 aplicativos de transmissão ilegal de áudio e vídeo pela internet e páginas em redes sociais. A Ancine também colabora com essa operação, além da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Aqui no país, a pena para quem pratica esse crime é de prisão e multa.